Parte 1 A trilha da carne Uma floresta escura de abetos armava sua carranca nos dois lados do canal congelado. Um vento recente despira as árvores de sua cobertura branca de geada, e elas pareciam se inclinar umas para as outras, negras e sinistras, na luz que definhava, um vasto silêncio reinava sobre a terra. A própria terra era uma desolação, sem vida, sem movimento, tão solitária e fria que o seu espírito nem era de tristeza. Havia nela uma sugestão de riso, mas de um riso mais terrível que qualquer tristeza, um riso tão sem alegria como o sorriso daí se finge, um riso frio como a geada, partícipe do caráter lúgubre da infalibilidade. Era a sabedoria dominadora e incomunicável da eternidade rindo da futilidade da vida e dos esforços da vida. Era a floresta, a selvagem floresta boreal de coração gelado. Mas havia vida, por toda parte e desafiadora, mais abaixo no canal congelado labutava uma fileira de mustings. Seu pelo eriçado estava coberto de geada, o sopro congelava no ar assim que saía das suas bocas, espirrando em espumas de vapor que se fixavam sobre o pelo de seus corpos e formavam cristais de geada. Havia arreios de couro nos cães, e tirantes de couro os ligavam a um trenó que se arrastava atrás. O trenó não tinha patins, era feito de uma forte casca de bétula, e toda a sua superfície posava sobre a neve. A ponta dianteira do trenó era virada para cima, como um pergaminho, a fim de forçar para baixo o turvelinho de neve macia que se lançava como uma onda à sua frente. Sobre o trenó, amarrada com segurança, estava uma longa e estreita caixa oblonga. Havia outras coisas sobre o trenó cobertores, um machado, uma cafeteira e uma frigideira, mas prominente, ocupando a maior parte do espaço, estava a longa e estreita caixa oblonga. A frente dos cachorros, sobre raquetas de neve brancas, labutava um homem. Na retaguarda do trenó, labutava um segundo homem. Sobre o trenó, na caixa, jazia um terceiro homem cuja labuta estava finda, um homem que a floresta tinha conquistado e abatido até ele nunca mais voltar a se mover ou lutar. Não é da natureza da floresta gostar de movimento, a vida é uma ofensa para ela, pois a vida é movimento, e a floresta sempre aspira a destruir o movimento. Congela a água para impedir que corra até o mar, retira a seiva das árvores até elas ficarem congeladas em seu próprio e poderoso âmago, e, o mais feroz e terrível de tudo, a floresta oprime, esmaga e submete o homem, o homem, que o ser mais inquieto da vida, sempre em revolta contra a sentença de que todo movimento deve por fim chegar à sensação do movimento. Mas à frente e na retaguarda, não intimidados e inabaláveis, labutavam os dois homens que ainda não estavam mortos. Seus corpos estavam vestidos com peles e cor macio. Os cílios, as bochechas e os lábios estavam tão cobertos com os cristais de sua respiração congelada que não se podia discernir suas faces. Isso lhes dava a aparência de máscaras fantasmagóricas, agentes funerários num mundo espectral acompanhando o funeral de um fantasma. Mas, em baixo de tudo isso, eram homens penetrando a terra da desolação, zombaria e silêncio, aventureiros insignificantes empenhados numa aventura colossal, lançando-se contra o poder de um mundo tão remoto, alheio e sem vida quanto os abismos do espaço. Eles viajavam sem falar, poupando a respiração para o trabalho dos corpos. Em todos os lados pairava o silêncio, pressionando-os com uma presença tangível. Isso afetava as suas mentes como as muitas atmosferas das águas profundas afetam o corpo do mergulhador. E esmagava-os com o peso da vastidão infindável e do decreto inalterável. E esmagava-os nos recessos mais remotos de suas mentes, delas estraindo, como sumos da uva, todos os ardores e exaltações falsos, os valores indivíduos da alma humana, até eles se perceberem finitos e pequenos, pontos e grãos, movendo-se com fraca astúcia e pouca sabedoria entre a ação e reação dos grandes elementos e forças cegos. Uma hora se passou, depois uma segunda hora. A luz pálida do curto dia sem sol estava começando a esmurecer, quando um grito fraco e distante subiu no ar parado. Ele levou-se com um ímpeto veloz, até alcançar a sua nota mais alta, na qual persistiu, palpitante e tenso, e depois lentamente se extinguiu. Poderia ter sido o lamento de uma alma perdida, se não tivesse-se revestido de uma certa ferocidade triste e de uma ansiedade faminta. O homem da frente virou a cabeça, até seus olhos encontrarem os olhos do homem mais atrás, e então, sobre a estreita caixa oblonga, um acenou para o outro. Um segundo grito elevou-se no ar, furando o silêncio com um som estridente. Os dois homens localizaram o som, estava na retaguarda, em algum lugar no trecho de neve que tinham acabado de atravessar. Um terceiro grito de resposta elevou-se no ar, também na retaguarda e à esquerda do segundo grito. Eles estão nos perseguindo, Bill, disse o homem à frente. A sua voz soou rouca e irreal, e ele tinha falado com visível esforço. A carne está escassa, respondeu seu camarada. Não vejo sinal de coelho há dias. Depois disso não falaram mais, embora seus ouvidos estivessem atentos aos gritos de caçada que continuavam a se elevar atrás deles. Ao cair da escuridão, viraram os cachorros para um grupo de abetos na beira do canal e fizeram um acampamento, o caixão, ao lado do fogo, servia de assento e mesa. Os mastins, aglomerados no lado mais distante do fogo, rusnavam e brigavam entre si, mas não mostravam nenhuma vontade de se perder na escuridão. Acho, é Henrique, que eles estão se mantendo bem perto do acampamento, comentou Bill. Acucurado sobre o fogo e ajeitando o bolo de café com um pedaço de gelo, a Henri acenou com a cabeça. E não falou até se sentar sobre o caixão e começar a comer. Eles sabem onde o seu couro está seguro, disse, melhor comer a boia do que virar boia. São bem inteligentes, os cachorros. Bill sacudiu a cabeça. Oh, não sei. O seu camarada olhou para ele curioso. É a primeira vez que ouço você falar alguma coisa sobre eles não serem inteligentes. É a primeira vez que o seu camarada olhou para ele, disse o outro, mastigando com deliberação os feijões que estava comendo. Você por acaso notou o barulho que esses cachorros fizeram quando eu estava lhes dando comida, mais barulhentos do que o normal, reconheceu a Henri. Quantos cachorros temos, a Henri? Seis. Bem, a Henri. Bill parou por um momento, para que suas palavras pudessem adquirir maior significação. Como estava dizendo, é a Henri, temos seis cachorros. Peguei seis peixes do saco. Dei um peixe para cada cachorro e, é a Henri, ficou faltando um peixe. Você contou errado. Temos seis cachorros, o outro reiterou calmamente. Tirei seis peixes, uma orelha ficou sem peixe. Voltei depois ao saco e peguei o seu peixe. Só temos seis cachorros, disse a Henri. A Henri, continuou Bill, não quero dizer que todos fossem cachorros, mas sete pegaram peixes. A Henri parou de comer para olhar através do fogo e contou os cachorros. Agora são apenas seis, disse. Vi o outro sair correndo pela neve, anunciou Bill com uma certeza calma, vi sete. Vou ficar muito contente, quando essa viagem chegar ao fim. O que você quer dizer com isso? Perguntou Bill. Quero dizer que essa nossa carga está atacando os seus nervos, e você está começando a ver coisas. Foi o que também pensei, respondeu Bill sério. E por isso, quando o vi correndo pela neve, procurei no chão e descobri o rasto, depois contei os cachorros e ainda havia seis. O rasto ainda está ali, sobre a neve, quer vê-lo, vou-lhe mostrar. A Henri não respondeu, mas continuou a mastigar em silêncio, até que, terminada a refeição, completou-a com uma última xícara de café. Limpou a boca com as costas da mão e disse. Então você acha que era? Um longo grito de lamento, ferozmente triste, vindo de algum lugar na escuridão, o interrompera. Ele parou para escutá-lo, depois terminou a frase com um aceno na direção do som, um deles... Bill fez que sim com a cabeça. Mil vezes pensar isso que qualquer outra coisa, você mesmo notou o barulho que os cachorros fizeram. Grito após grito, e mais gritos em resposta, estavam transformando o silêncio num tumulto. De todo lado elevavam-se gritos, e os cachorros traiam o seu medo, aconchegando-se uns aos outros e aproximando-se tanto do fogo que o calor chamuscava seu pelo. Bill jogou mais lenha no fogo, antes de acender o cachimbo. Acho que você está um pouco desanimado, disse a Henry. A Henry, estava pensando como ele tem mil vezes mais sorte que você e eu, indicou a terceira pessoa com um golpe do polegar virado para baixo sobre a caixa em que estavam sentados. Você e eu, a Henry, quando a gente morrer, vamos ter sorte se conseguirmos algumas pedras sobre nossas carcaças para manter os cães longe de nós. Mas não temos criados, dinheiro e todo o resto como ele, respondeu a Henry. Funerais a longa distância é algo que você e eu não podemos pagar. O que me intriga, Henry, é o que um camarada como ele, que é um senhor ou alguma coisa no seu país, que nunca teve de se preocupar com boia ou cobertores, porque ele vem se meter nesses confins da terra renegados por Deus, isso é que não consigo realmente compreender. Ele poderia ter vivido até ficar bem velho, se tivesse ficado em casa, concordou a Henry. Bill abriu a boca para falar, mas mudou de ideia. Em vez disso, apontou para o muro de escuridão que os pressionava de todos os lados, não havia sugestão de forma no breu absoluto, apenas se podia ver um par de olhos brilhante como brasas. A Henry indicou com a cabeça um segundo par, e um terceiro. Um círculo de olhos brilhantes se formara ao redor do acampamento, de vez em quando um par de olhos se movia ou desaparecia, para aparecer de novo um momento mais tarde. A inquitação dos cachorros aumentara, e eles debandaram, num surto repentino de medo, para perto do fogo, encolhendo-se e rastejando ao redor das pernas do homens. No movimento desordenado, um dos cachorros foi derrubado na beira do fogo e ganhou de dor e susto, quando o cheiro de seu pelo chamoscado impregnou o ar. A comoção fez com que o círculo de olhos se move-se inquieto por um momento e até recuasse um pouco, mas depois voltou a se acomodar quando os cachorros se aquitaram. A Henry, é uma desgraça não ter munição. Bill acabara de fumar o seu cachimbo e estava ajudando o companheiro a estender a cama de pele e cobertor sobre os ramos de abeto que tinha disposto sobre a neve antes da ceia. A Henry resmungou e começou a desamarrar os mocassins. Quantos cartuchos você disse que ainda restam? Perguntou. 3. Foi a resposta. Antes fossem 300. Então eu mostraria o que é bom a esses pátifes. Sacudiu o punho com raiva para os olhos brilhantes e começou a escurar com segurança os seus mocassins diante do fogo. E gostaria que esse frio se interrompesse de repente, continuou. Está 50 abaixo de zero há duas semanas. E gostaria que essa viagem nunca tivesse começado, é Henry. Não estou gostando do que vejo, de certo modo, não me sinto bem. E, já que estou fazendo desejos, gostaria que a viagem estivesse terminada e acabada, e que você e eu estivéssemos agora sentados perto do fogo no Forte Mac Gary, jogando cartas, disso é que gostaria. A Henry resmungou e arrastou-se para a cama. Quando já estava cochilando, foi despertado pela voz do companheiro. A Henry resmungou e arrastou-se para a cama. Me diga uma coisa, Henry, aquele outro que veio buscar o peixe, porque os cachorros não o atacaram, isso é que está me incomodando. Você está se incomodando demais, Bill, foi a resposta sonolenta. Você nunca foi assim. Agora trate de calar a boca e durma, e vai acordar todo alegre de manhã. Acidez no estômago, isso é que está incomodando você. Os homens dormiram, respirando pesadamente, lado a lado, embaixo da única coberta. O fogo morreu, e os olhos brilhantes apertaram o círculo que tinham armado em torno do acampamento. Os cachorros se aglomeravam de medo, rusnando de vez em quando o ameaça duramente, quando um par de olhos chegava mais perto. Certo momento, o tumulto foi tão grande que Bill acordou. Saiu da cama com cuidado, para não perturbar o sono do companheiro, e jogou mais lanha no fogo. Quando as flamas começaram a se elevar, o círculo de olhos recuou bem para trás. Ele deu uma olhada casual nos cachorros amontoados. E esfregou os olhos e enxergou com mais nitidez. Depois voltou para baixo do cobertor. Henry, disse. Oh, Henry! Henry gemeu enquanto passava do sono para o estado de vigília, e perguntou, qual é o problema agora? Nada, foi a resposta, só que há sete cachorros agora, acabei de contar. A Henry acusou ter recebido a informação com um resmungo e resvalou para um ronco, voltando a dormir. Pela manhã foi Henry quem despertou primeiro e arrancou o companheiro da cama. Ainda faltavam três horas para a luz do dia, embora já fossem seis horas, e na escuridão Henry começou a preparar o café da manhã, enquanto Billy enrolava os cobertores e preparava o ternó para as amarras. Me diga, Henry, perguntou de repente, quantos cachorros você disse que nós tínhamos? Seis Errado, proclamou Bill triunfantemente. Sete de novo, quis saber a Henry. Não, cinco, um se foi. Raios A Henry gritou de raiva, deixando o que estava cozinhando para ir contar os cachorros. Você tem razão, Bill, concluiu. Gordo se foi. E desapareceu como um raio, depois que começou a correr, não pude vê-lo por causa da fumaça. Sem chance alguma, concluiu o Henry. Eles o engoliram vivo. Aposto que ganhe ao descer pelas goelas desses pátifes. Ele sempre foi um cachorro bobo, disse Bill. Mas nenhum cachorro bobo devia ser tão bobo a ponto de sair correndo e se suicidar dessa maneira. Ele olhou para o resto do bando com um olhar especulativo que resumia instantaneamente os traços salientes de cada animal. Aposto que nenhum dos outros faria uma coisa dessas. Não conseguia afastá-los do fogo com um pedaço de pau, concordou Bill. Sempre achei que havia algo de errado com o gordo, de qualquer maneira. E esse foi o epitáfio de um cachorro morto na trilha das terras do norte, menos escasso do que o epitáfio de muitos outros cachorros, de muitos homens. Terezinha até o seguinte. Depois, terezinha o caixa de conserva. Representante o próximo coro do mister elemento... ... Terezinha do no arquivo da língua... ...